Não tem outro. E eu, só complementando isso, eu sou muito a favor de você punir a pessoa. Claro. Entendeu? E não o setor, né? Porque você não pode. Uma empresa, um funcionário faz uma coisa errada. Você não pode punir a empresa. Entendeu? Mas eu acho que no futebol, em alguns casos... A senhora está se referindo a perda de pontos, essas coisas? Não, não. Perda de pontos não. Estou me referindo especificamente à torcida organizada. É claro que... Porque ele está no setor. É claro que quando você cria uma associação, uma torcida, ali você tem o ônus e o bônus. Você tem as suas responsabilidades. Mas já ficou claro isso. Que você, às vezes, punir e tirar uma faixa, um instrumento, não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é a prevenção. Mas a punição esportiva, eu acho que ela funciona. Não, não. A punição esportiva funciona. Vamos falar disso. Tanto que... Parar dos gritos soma fora. Então, eu ia falar isso agora. Eu estava trabalhando num jogo Corinthians de São Paulo, quando a torcida cantou. O Corinthians colocou nos placares eletrônicos o anúncio e não foi obedecido naquele jogo ainda. Na verdade, a torcida começou a cantar mais alto. E aí, eles sofreram uma punição. E eu vou falar aqui também, vou trazer uma outra informação aqui. Atualmente, nós temos um inquérito policial da Conib, que é a da Conselho Nacional Israelita Brasileiro. Eles fizeram uma representação porque tinham torcidas organizadas levando bandeira da Palestina. E assim, de verdade, esse trabalho preventivo que a gente faz, cabe a nós também você dar uma orientação e conversa, o diálogo. Mas uma orientação. As torcidas ali, você está defendendo as cores do teu clube. A tua ideologia política, sexual, religiosa, pouco importa. Você está sentado ali pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Palmeiras. Não, tudo bem, mas... Pouco importa. Como é que ficou esse negócio da Coríbia aí? Não, foi instaurado um inquérito policial e as pessoas foram identificadas. E aí, você pode falar... Qual vai ser a... não a instrução... Como vai ser feito daqui pra frente? Não, é proibido. Não pode levar a bandeira do Israel, da Palestina? Na verdade, é proibido qualquer faixa, qualquer escrito com homofobia, qualquer escrito religioso, racial, qualquer um. É proibido. É proibido. Porque uma vez me fizeram essa pergunta. Ah, mas e a liberdade de expressão? Sim, mas ali você pode causar um tumulto muito maior. Então, liberdade de expressão, ela tem limites. É lógico, lógico. Uma torcida tá cantando lá alguma coisa. Quem tá lá escutando e falando, isso aqui é homofobia, isso aí é gravado, aí é identificado... Não, hoje os árbitros já têm essa orientação. Nesse jogo do Corinthians de São Paulo, o árbitro parou o jogo. Ele para a partida hoje. Então, mas tem alguém da delegacia, tem alguém que tá de olho ninho. Como é que funciona isso? Ele ouviu. Não, ele ouviu o canto homofóbico e para. O quarto árbitro pode advertir também. Normalmente é o quarto árbitro... Ah, mas se o árbitro não fizer nada? Alguém ali do campo, alguém ali avisa o quarto árbitro. Ele é obrigado a parar o jogo? A parar o jogo. E o Corinthians colocou imediatamente... Eu tô trazendo esse exemplo porque eu estava lá. Tudo bem. Então eu posso falar com mais... O árbitro parou a partida por cerca de três minutos e aí voltou o jogo. A torcida continua a cantar, foi colocado no telão, o árbitro parou novamente a partida, aí a torcida parou. Quer ver outra coisa aqui? Mas o que que é... E daí, mas qual que são os desdobramentos disso? O Corinthians foi punido. Foi, vai para o árbitro. O árbitro relata na súmula. Isso é relatado na súmula, isso é encaminhado para a Federação Paulista de Futebol. Se for o campeonato local, vai para o TJD. Se é o campeonato nacional, vai para o STJD. Mas não existe punição de CPF, que é o que você falou. Não, não. Vamos lá, espera aí, esses cantos homofóbicos são da torcida. Inteira. Dificilmente você vai... Vamos ser bem realistas. Não, tudo bem, é uma coisa em conjunto. Sim, até porque eu não posso... Tem 100 caras cantando, você vai punir um que estava ali. Você, se for uma coisa isolada, você identifica. Se for alguma coisa isolada. Mas normalmente nos estádios, esses cantos homofóbicos partem de uma grande parte da torcida, se não da torcida toda, mas enfim. E isso tem punição no âmbito desportivo, o CBJD, Código Brasileiro de Justiça Esportiva, o STJD ou o TJD. E, se for alguma coisa criminal, você instaura um procedimento, um inquérito policial para apurar o fato também. Mas nesse caso, o Corinthians foi punido. Foi, eu lembro. Portões fechados. E os episódios de racismo? Como que isso funciona aqui no Brasil? Como isso é identificado? E você, que o senhor... Que foram isolados. Que está sempre com o pessoal da Comembol. Por que que nos outros países aqui, nas competições da Comembol, isso acontece de maneira escancarada. Escancarada. É uma vergonha isso que acontece. E aí, você deve conhecer alguém. O que que a gente pode falar sobre racismo no estádio? Vamos lá. O trabalho que a gente começou a fazer em 2022, o Corinthians jogou com o Boca Juniors na fase de grupos e depois nas oitavas de final, que foi aquela classificação nos pênaltis, na bomboneira. Isso. Naquele jogo aqui, o crime de... O ato de você xingar de macaco, que é o que eles fazem, ou imitar, fazer o gesto de macaco. Todo mundo fala. Na prática, não tem diferença. Mas para o Código Penal, aquilo trata-se de uma injúria racial. O racismo é uma lei específica, é onde você impede... Ou, vou dar o exemplo aqui, vocês são jornalistas, vocês não podem entrar no meu restaurante. Isso é racismo. Isso é racismo. Você é branco, você não pode entrar aqui. Você é negro, você tem que ocupar o banco da frente e não pode ocupar o banco de trás. Isso é racismo. A injúria racial é o ato de fazer gestos ou imitar macaco. E aí é muito distinto a pena ou... Era muito distinta. E o crime de injúria, ele previa o pagamento de fiança. Até que, por conta de tudo que nós passamos aí, inclusive no futebol, o STF dá uma decisão e equipara o crime de injúria. Porque, como eu falei, na prática tem a mesma dor a pessoa que está... Claro, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. O STF equipara o crime de injúria ao crime de racismo. Então, hoje está unificado. Então, hoje, o crime de injúria racial, ele é equiparado ao crime de racismo. O que isso significa? Não cabe mais o pagamento de fiança. Por quê? Porque, naquela primeira vez, os torcedores do Boca Juniors pagaram fiança e foram embora. Um deles até fez uma piadinha, não passa nada. Fizemos o que a lei previa e a gente não pode ir além do que a lei nos permite. Tá bom. Então, de qualquer forma, o que nós fizemos? Nós encaminhamos toda a cópia do que foi feito aqui no Brasil para a Comembol e para o Boca Juniors. E aí, talvez você lembre de um episódio, isso foi na fase de grupos. Aqueles torcedores foram punidos pelo Boca Juniors, proibidos dois anos de entrar na bomboneira. E o Boca Juniors entrou com uma faixa sobre o racismo. Foi aquela primeira vez em razão desse episódio ocorrido aqui no Brasil. E aí, depois, não sei se vocês vão lembrar, pode notar que todo jogo da Comembol tem agora no placar eletrônico. Racismo não, não o racismo. Eles colocam no placar, mas eles não tomam atitude nenhuma. Mas aí, mas a polícia toma. Pelo menos aqui em São Paulo, a polícia toma. Eles não punem os clubes. Nesse caso, o Boca foi multado pela Comembol. Mas a multa, doutor, você vai me desculpar. Pode ser risório. A multa, sabe por quê? Porque a multa, o dinheiro vai para a própria Comembol. Ela fica com o dinheiro da multa. Concordo, a multa poderia ser muito maior. Eu também acho que fechar o portão... Se você punir o clube com perda de pontos, o torcedor vai sofrer. Então, é isso que eu queria chegar. Porque a multa... Pessoal, pode trazer a garrafa de água aqui, por favor. Porque a multa, o dinheiro vai para ela. Ela se beneficia financeiramente de atos racistas. Lembra que eu falei que... Lembra que eu falei... Ela pode, se ela for uma entidade consciente... Que não é. Como acontece, por exemplo, na NBA, que eu conheço bastante. Você destina aquele dinheiro a ONGs de conscientização... E a Comembol não faz. A gente sabe que ela não faz isso. Lembra que eu falei que a maior punição do torcedor é não ir ao jogo? É isso. O cara... O portão fechado faz efeito. Pode entrar aqui, não tem problema. Pode entrar. Muito obrigado. Tomar um... O que o papo está... O portão fechado faz efeito. A multa faz efeito. Desde que ela seja de grande monta. Que ela faça sentido para o clube. Você tem que analisar caso a caso o poder econômico daquele clube. Mas o caso do Boca Júnior... Não, 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 obrigado. E aí, sofremos a alteração legislativa. Porque realmente, você vê, qualquer clube brasileiro que vai jogar... E antigamente, Sormani, era Brasil e Argentina. Agora é Brasil contra a América do Sul. Então, há vergonha. E não é o fato de você ser negro, o fato de você ser... E a gente não pode esquecer que também existem... Se é brasileiro, você é macaco. Exato. Porque os venezuelanos têm negros, os equatorianos, os colombianos. É só com a gente. Você é brasileiro, você é macaco. Mas a gente também tem um racismo aqui interno nosso. Não vamos esquecer disso, né? Não, claro que temos. Sem dúvida nenhuma. É que nesse momento... É que nesse momento somos nós contra eles. E aí, passa-se a alteração legislativa. Primeiro jogo, primeiro caso aqui no Brasil, se eu não me engano, foi no metrô. E o segundo caso no Brasil, preparador físico do Universitário do Peru. É um uruguaio, né? Era um uruguaio. Ele era um uruguaio. Ele faz um gesto... O gesto é ele de... É isso. E ele ficou quantos dias preso, né? Eu tava lá, eu fiquei vendo ali embaixo ali, ele ser levado. Esperaram ver as câmeras. É o senhor que tava lá, né? Isso. Sormani, ele ficou quase 20 dias preso aqui. Então, por que só 20 dias? É, mas aí foi uma questão de... O que que aconteceu? Com política. A gente cabia... Embaixada. Embaixada. É isso aí. É isso aí. Então, eu não tô falando que a culpa é de... Mas sempre tem uma saída. Não, mas posso te falar de verdade? Esse cara não faz mais. Não, aqui no Brasil, pelo menos, ele não faz mais. O cara passou 20 dias em cana. E aí, vamos lá. Como é que foi o bastidor aí do... O Corinthians... Não, não. Ele ficou preso aonde? Numa cela sozinho? Ele ficou... Ele foi preso em flagrante. Foi feita a ocorrência. A polícia civil fez a ocorrência flagrante de injúria racial. Ele foi encaminhado para um presídio comum. E aqui no estado de São Paulo, no interior aqui... Eu esqueci o nome da cidade agora. Tem uma prisão onde ficam os gringos, o pessoal de fora. E ele ficou lá. Preso lá. Preso comum. Preso comum. Aí sai da nossa alçada, né? Aí é justiça, aí é... Diplomacia. Não, o sistema penitenciário, o poder judiciário. E aí foi... Eu sei que foi feito um trabalho de embaixada. As embaixadas se falaram e... Mas assim, o processo está correndo num rito normal. Ele tem que ter o comparecimento dele aqui no Brasil, se o juiz chamar ele para comparecer aqui. Mas, de verdade, quando o primeiro pagou a fiança... E tripudiou. Criticaram. Esse cara, o cara ficou 20 dias preso. Sim, sim, sim. Entendeu? Já foi um avanço que até então o cara pagava a fiança e ia embora. Então, foi bom. Aí depois, São Paulo e São Lourenço, no Morumbi. Torcedor joga uma banana numa criança que estava no andar de baixo. Preso em flagrante. Nós estávamos lá. Ficou quanto tempo? Também ficou preso. Esse eu não acompanhei depois o processo. De verdade, eu não acompanhei. Eu sei que já tinham se passado algumas semanas e ele permanecia preso. No final do jogo, São Paulo ganha do São Lourenço. Existiam umas tribunas no setor intermediário do Morumbi, onde estavam a delegação, convidados, diretoria do São Lourenço, um diretor, alguém ligado ao clube, faz assim. Preso também. Preso. Esses caras têm que começar a ficar, hein? Não, ficaram. Não, mas ficar, ficar. Mas eu vou te falar uma coisa. O senhor mãe até concordou comigo. Esses caras não fazem mais. Eu sei. Não faz mais. Nem ele, nem quem está na dor dele ali. Mas se a pena é de três, elas têm que ficar. E mês que vem começa, Libertadores e Sul-Americana. É legal a gente estar falando disso agora. E acho importante. E vamos lá, vou trazer também aqui uma informação que é importante. Quando o Boca Juniors veio jogar com o Palmeiras aqui... Agora não. Até porque vamos ter Palmeiras e São Lourenço. Isso. Foi feito um trabalho com as polícias da Argentina. Com o consulado da Argentina. O consulado, o consul, esteve presente com a equipe dele em todos esses jogos. Todos. O alto de prisão em flagrante foi acompanhado, inclusive, consta o nome de um representante do consulado da Argentina, que acompanhou todos os atos de polícia judiciária. Então, assim, foi feito um trabalho de conscientização muito grande. Aí, assim, se o cara não entendeu, não respeitou e achou que era brincadeira, levou. O que eles falam? Ah, no meu país não é. Eu falo, amigão, se está no teu país, não. Então, aqui funciona assim. A gente vai para os Estados Unidos. E vai respeitar. A gente ia pianinho lá, entendeu? Nos Estados Unidos. Porque de lá você não vai sair. Mas é o que eu estou falando. Você falou uma coisa. Nos Estados Unidos você bebe e dirige? Nada. Porque lá você vai ficar preso. E aqui sai. Em 94, 96, eu fui fazer a Olimpíada de Atlanta. Aí nós alugaram lá um condomínio. Trabalharam no Esporte TV nessa época. Alugaram o condomínio e ia ficar todo mundo. O pessoal da Globo, Esporte TV, todo mundo junto. Bom, aí uma casa, ficamos em três em cada casa. Vamos ao supermercado, vamos comprar coisa. Chegamos no domingo. Chegamos no supermercado. Você queria comprar o isso? Foi comprar cerveja. Não vende. Domingo não vende. Ah, não vende? Não. Em Atlanta, na Georgia, não vende. Naquela época, no domingo, não vende bebida alcoólica. Ah, não vende. Não vende. Não vende.